Ola meu povo estamos de volta com Final Fantasy 12 Revenant Wings Então a gente lutou com os piratas do céu Conseguimos o anel de pacto para poder invocar mais criaturas Eu acho que a gente vai continuar no mesmo canto né Equipamos nosso pessoal com as coisas que a gente foi achando Bem, é, ele falou que onde tem a bandeirinha é onde continua a história Então, sei lá, deve ser dois, três agora É, isso mesmo O grupo aprende sobre os piratas do céu estarem procurando Aura City Pedras mágicas usadas para invocar bestas ilusórias conhecidas como Yarri Alguma coisa... É... Atrás dele... É... Como se eles navegassem... Na... Nas passagens do templo a procura de respostas Então, vamo lá Missão 2-3 Reforços, caminho para Aura City O skate voador vai queimar sim minha filha Deve haver algum meio de entrar Ué, é sério, o outro ali tem asas Ah, aquilo deveria servir, ó Que conveniente, um botão Eu quero apertar Botões Somente líderes do grupo podem ativar os botões Não mande um spare para fazer o trabalho de um líder Eu nunca vou mandar eles sozinhos Mas... Aqui não é um filme amador de terror Onde os idiotas se separam para morrer sozinhos É... A câmara da Aura City deveria estar além do portão Então... Onde acharemos o líder desses piratas do céu? Acha a câmara da... Aura City Ao menos um aliado deve sobreviver Sério? Eu vou ter que procurar no cenário? Olha só Agora vamos... Preparar equipes? Ou esse é inimigo? Preparando batalha Essa é a tela de grupo de batalha Você pode designar grupo de líderes Modificar a tropa de spare dessa tela Toque inimigos com um estilo Para acessar sua força e fraqueza Então... Junte a sua equipe para... De acordo Então... Meus líderes Já está tudo travado Essa aqui é só para a gente olhar mesmo Infelizmente ele não tem super... Super novo né? Ah é... A tela de cima não funciona claro Bem... Eles já estão no máximo Então... Eu acho que sei lá Eu teria que conseguir Pedras... De Aura City Para poder... Para poder... Ou... Pacto sei lá Alguma coisa nova Para poder liberar esses outros espaços Anel de Pacto Usando o anel de pacto Para forjar pacto com novos spares E alistá-los da sua causa Para alistar os spares Lembre que você deve adicionar novos spares Antes que você possa invocar o primeiro toque Um dos círculos brilhantes No anel Cada nodo Representa um Spare Uma vez que você selecionar o Spare Toque alistar Para forjar um pacto com ele Forjar pacto requer Aura City Você pode rotacionar o anel Para trocar as rodas E encontrar junto com os spares Lembre que você deve adicionar novos spares Para a tropa Antes que você possa invoca-los durante a batalha E ai A invocação do raio no final fantasy 8 A invocação do raio no final fantasy 8 Só que aqui é um passarinho com cara de invocado Coelho branco, deve ser para curar, criatura amigável rápida e ajuda com as necessidades, aviário da terra, tem como eu quero Remora É interessante, esse passarinho apesar de ser do rai, ele tem fraqueza com terra, esse outro aqui ele já tem fraqueza com água, é interessante né, não faz muito sentido isso A maioria é do tipo de ataque Ixion, essa aqui é a que a do Final Fantasy X invocava, eu não vou invocar muito que eu vou brincar de, eu vou brincar, mas acho estranho cara, porque não dá para ver direito Esses aqui devem ser os mais poderosos, e ai acho que a gente vai liberando a medida que, eu não vou pegar tudo uma vez, dá para ver que minha aura city é ilimitada Eu quero ir brincando com eles Rami É outra do Trovão, então eu devo estar na região do Trovão aqui Mas é meio óbvio que a gente tem que liberar, Chocobo Tem que liberar aqui os primeiros, só para liberar os outros Esse coelhinho aí, agora é estranho, porque a gente não pode ter uma visão geral da, do, 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 isso aqui não é bem um anel né Tá mais para um relógio Ah, vamos alistar, o Chocobo eu quero Chocobo Por que que é Chivan Aqui ó, ela é, aparente, ter o poder da Chiva, porque não é realmente a Chiva Vou pegar esse aqui também Oxum, não, Oxum ele está no nível maior, eu quero ver os níveis mais fracos primeiro Esse aqui, Bomb Salamandra, um porquinho de fogo, parece que a gente tá ligando com pokémon, é para a gente ter vários tipos, são os três tipos, aí depois sobe para a grade superior, é o tipo voador, o tipo mago e o tipo guerreiro, acho que vou liberar os três da primeiro nível, cactoide, deve ser um filhote de cactoide, goblin, nossa goblin ele é uma invocação bem antiga, você invocava, mas não era bem ele, você invocava o golpe dele, o goblin punch, mas eu acho que tem alguns final fantasy que tinha realmente o... bem, os primeiros níveis eu já liberei todos, aí o segundo nível eu começaria com Ixul, Lamia, a meia cobra e golem, legal, vamos colocar aí os novatos que a gente pegou, só que são quatro elementos, infelizmente a gente só pode levar três grupos, então vamos ver, você pode designar cinco spares para uma tropa, entretanto o spare não pode ser mais alto do que indicado em seu espaço, é, chocobo, só tem nível um, chocobo é o meu ataque no primeiro, aí a distância eu vou colocar o porquinho de fogo salamandra, vou colocar como voador o aquarius, opa, dá para colocar mais aí ó, também eu quero a Shiva, eu tenho um dos outros, tem, olha só, coelhinho da cura, bem, eu coloquei chocobo, coco, aquarius, aquarius, é bom ter um, esse aqui são um tipo elétrico, pokémon, acho que é bom ter uma distância, terra, é, eu tenho que lembrar que eu também tenho outros grupos, então, acho que é bom ter pelo menos uns dois do tipo ataque, acho que eu vou colocar o goblins, não, deixa eu colocar porque, é, coelhinho, é, porque, que, eles precisam ser curados, então, aqui a brincadeira é você ficar criando o grupo de monstros, bem, bem, nível um foi, então, acho que eu vou colocar esse aqui, de Jin, para atacar, vai dar água, acho que eu vou colocar a Shiva, voador, acho que eu vou colocar um voador elétrico, esse último aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, vamos colocar um outro de ataque, igual, eu já coloquei outro grupo, acho que eu vou colocar um outro aqui, esse aqui, não, voador, não, voador, é um gogumulézinho, e sempre deixar por último um coelhinho para curar, apesar dele serem só suporte, bem provável que eu vá querer protegê-los, deixa eu ver, o ataque, acho que eu vou, sei se alguém tem mais força, né, é, todos eles tem força de ataque, então vai essa rarinha, essa rarinha é tipo um peixe, um peixe, aí eu vou colocar aqui, vou colocar um voador de fogo, já foi dois ali, então vou colocar a distância, o Quetzalcoat, e aqui, vou colocar o Capitoide, e por último um coelhinho para curar o grupo, só que a medida que eu vou avançando, eu vou colocando aí para a próxima grade, para pegar os bichos mais fortes, vamos brincar com nossos bichinhos, só que aquela coisa, eu nunca vou deixar eles irem sozinhos, eu vou ter mais vontade de querer proteger os meus bichinhos, do que somente de usá-los, vamos brincar com nossos bichos, Tem um botão ali E aquela coisa, é bom mandar eles em linha reta É por isso que eu falo sobre virar a câmera Onde é que você está indo, Van? É que eu mandei eles atacarem um outro lá Só que tem um... Olha lá, está vendo a coelhinha? Ela está curando Eu nunca vou mandar eles fazer É por isso que eu falei que não mandar direto É porque... Eles podem ficar presos no cenário Isso é uma coisa que em jogo assim é bem comum Tem um lugar aqui para a gente garimpar Veio... Estranho, veio menos Mas... Olha, você falou que o Van está com dois Será que assim que morrer, outro entra? Ah... O que vocês estão enrolando aí? É para pegar esse... Ah, essa aqui deve ser frutinha para curar a vida Agora... Não... Não... Sobe para pegar... Volte com essas coelhinhas, protejam os mais fracos Agora que estranho, porque apareceu dois sarraguinhos Com ela tem os dois coelhinhos Mas não fui eu que escolhi quem está vindo para o ataque Tipo, foi o próprio jogo Tipo, eu não tinha, estranho porque eu nem escolhi duas bombas Só tinha uma bomba, eles estão multiplicando Olha aí, ninguém anda sozinho Vã, eu cliquei aqui, o que você está fazendo aí, cara? Olha, primeiro eu tenho que mandar eles retos Porque se eu clicar aqui, eles já começam a vir em diagonal Se vocês virem de diagonal Eles podem errar o caminho Todo mundo aqui, todo mundo contado Então vamos pegar o tesouro Olha, consegui uma arma nova para filho Skate flutuante de Mithril Mais ouro que pede de dragão Olha, os bichos, eles ficam... Eles ficam, eles não ficam parados Eles ficam fazendo as coisas Ah, ele quer brincar Nossa, é impressão minha ou ele é TX? Eu sei, quando eu estou derrotado, ocupo... Nossa, é um mogul Um mogul ladrão E esses bichos, tem que continuar lutando, tem? Ah, já perdi um bichinho Ah, já perdi um bichinho Caramba, na verdade eu perdi mais de um Cara, eu não selecionei Não sei o que ela está curando Apertei um botão Ah, meus bichinhos já foram pro saco Ah, meus bichinhos já foram pro saco Ah, já deu pra perceber que no final vai ficar só os meus líderes A menos que eu ache um outro lugar pra invocar Eu não vejo placa de invocação Ah, mas que saco O certo seria eu... Ah, mas que saco Lutem, lutem, pessoalzinho Ah, será que você ia deixar a grama? Ah, fica aí Que merda Cara, da raiva é isso Tem um bicho vindo ainda Pô, não dá pra virar a câmera? Acho que se eu deixar no Gumped, eu deixo no automático É, é isso mesmo Então fica no automático Podem dar o especial que vocês quiserem Porque se eu tiver que ficar vindo e selecionar Porque se eu tiver que ficar vindo e selecionar Aí... Revive... É, por enquanto... Ah, o... O Liud, ele seria o nosso Cavaleiro Dragão Que merda, não tá selecionado É um saco É um saco Porque eu não consigo ver Onde é O cenário Não me deixa ver Então, todo mundo andando Deixei no automático Interessante que Quem tá... Tá vivo É as coelhinhas Que só deviam curar Eu chamei de coelhinha Mas... Não sei se é macho firme Todo mundo aqui? Hora de caçar, presunto! A outra... Nossa, ele deu um jump lá do... Ah, porra Aí você acabou com a brincadeira, cara Vem logo vocês aí, ó Vem pra cá Ó... Já tô vendo o negócio Cadê a Penelo? Tipo... É por isso que tá... Tá viva O que tá fazendo aí? Se junta ao grupo? Parece que... Enche o saco as vezes, cara Cê não... Cê seleciona Mas não pega todo mundo Cê não sabe quem é que... Quem tá selecionado Como eu falei É provável Que no final Só vai ficar... Se eu não achar Um... Um negócio de invocação Ah, cara Ah, foi isso Ah, não Oh, vão Aê Pega aquele baixinho Ó, tá vendo aqui Marcado como líder Ou... Quer dizer que Ele provavelmente vai lançar um ataque De tipo... Pulo Ah, qual é? Aquele bosta tá indo pra longe Um botão pra cá Deixa eu voltar logo pra cá Pra não perder Bem, não tem problema Depois que morrer Cadê os meus... Spurs Porque... Nossa, outro já lançou Uma magia de fogo Lá de fora Cadê o van? Vai lá, cara Você... Põe... Não tem problema 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 Ah, ele tem dois coelhinhos Então... Ah, mas... Porra... Porra do van Ficar atrás A coelhinha morreu Parabéns, van Só homem, só pirata de merda Você, um bom panado, andando com a deir o próprio Se mando, só cuidar de lixo Só por isso eu vou matar essas coelhinhas também Alguém cura o Kitsakot aí Pô, o bosta do Van Era pra ele estar na frente Pra ele curar, pra ele atacar aquele merda Aí, quem ficou na frente? Coelhinha E aí, o que aconteceu? O coelhinha pegou e morreu Só aperta um botão lá Cara, não vira a câmera Ah, cara, é um saco Eu vou ter que depender do mapa pra saber onde é que eles estão Porque... Cara, eu não cliquei, isso aqui é chato Eu não cliquei nesse troço E... Vai, todo mundo se juntando pra ter certeza onde é que vocês estão Pô, sacanagem Não tem... Cara, não tem mesmo É... Placa de invocação aqui Ah, só pra me vingar dos meus monstros derrotados Eu vou começar a invocar monstros mais brabo pras lutas Eu não sei se a gente tá selecionado como líder Vai fazer alguma diferença Por exemplo, o... O Van, ele tá... Ele tem um... Cara Van Não, eu tô marcando o Van Vem pra frente Meu palhaço O cara é do tipo ataque Fica atrás Eu sou o primeiro, porra Ah, eu dou proteção contra gelo Mas o meu ataque primário é de fogo Eu marquei isso pra atacar direto o líder Porque... O líder caiu Bem, os monstros continuam lutando Nós fugimos? Nós fugimos? Nós iremos Grata do céu, teimosa Então... Tem que continuar lutando contra eles Vamos botar um aqui Todo mundo vai junto Cadê o Van? 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 Eu falei Van, porra Cara, o crime Você fica na linha de frente, porra Mata, mata os cavalinhos Eu sei que... Olha... Que coisa Sagitário É, na luta com o sagitário Provavelmente eu vou perder o meu... O substante do meu... Ah, eu já fã... Ah não, ali foi o... O liude do Anataka Não, não, só sobrou dois... Interessante, sobrou o peixinho ali. Sinceramente, eu prefiro matar todo mundo. Uh, aí ó, é uma folia aqui. Vai, pega aqueles bostas! Porque é mais experiência pra gente no final do... Vamos atrás, porque esses cavalinhos fugiram enquanto todos morreram. Pior que o peixinho tá vindo pra gente. É isso mesmo, eu deixei no automático os especial deles. É bom, porque ficar selecionando é muito ruim. Olha só, linha reta, tamo quase terminando. Pô, agora eu tenho que ver como é que... Ah, cadê o bosta do Van? Ele é o mais rápido e a Penelo tá indo na frente. Olha lá, ó, tá vendo aí passando os outros? Tipo uma corrida. Liud, onde você vai, cara? O Van, o Van, a Filo e o Liud eles tem que ir na frente, porque... Ai, cara, eu odeio quando ele faz isso. Eu nem seleciono esse negócio. Pega esse bostinho. Olha lá, o que ele sacou de um choquinho. Choque de Trovan, o que ele sacou... Ah, que interessante, eu não tô vendo mais nenhum inimigo. Caramba, matamos todo mundo. A custa de bravos guerreiros. Ah, eu acho que no... Na próxima batalha eu vou já invocar os de nível mais alto na próxima... Ah, aqui não é objetivo não, esperteza. Ah, por que vocês tão voltando? Oh, o objetivo é lá, seu animal. Ah, parabéns. Opa, que coisa é? Chacão é? Mais experiência? Ah, o Titã? Derrota o Titã, mas... E se eu tivesse... Acho que provavelmente se eu chegasse ali, o... Ia tá fechado. Aí eu fui direto no botão. Vamos todos viver, porque só sobrou a gente. Cadê minhas invocações? Mataram os invocações? Vocês vão ver essas pedaços de bosta. Vai lá vamos, mete a facada no... É por isso que eu falei, no final ia ser só a gente e os líderes. Só os líderes. E aí... Mas... Eu ainda tinha dois monstros. Eles não deixaram a gente vir com os monstros pra cá. Derrotamos. Olha lá, falei que ele vindo e partiu pra cima. Ele vai atacar os caras. Ele vai atacar os caras. O nosso lagarto agora. Toma! É bagamã. Falei que ele ia vir pro nosso grupo? Ainda veio o O também. Ah! Ele colocou nele numa coleira. Querendo ou não, ele vai nos ajudar. Ei Tomagi, o que é com ele? Veja por si mesmo. Ah! Aproveita o espetáculo quanto pode. O verme... Se tornará? É pra ir descontar no titã. Você viu aquilo? O bagamã está obedecendo você. Tocou aí na coleira. Nada mal, não é? Eu chamo isso de... Dream, bagamã. Apenas uma coisinha que eu uni. Eu acho que você poderia dizer que o bagamã trabalha pra mim agora. Pegue leve nele. Querendo ou não, ele entrou pro nosso grupo. Eu não sei sobre isso, vã. Eu também, mas... Eu aceito toda a ajuda que pudermos. Mas e aí, o bagamã... Pô, ajuda ele, pô. Por que que o vã tá parado? Eu não sei. Eu não sei. Meu filho, por que que o vã tá lançando magia? Ah, eles estavam travados. Ah, deve ser algum ataque do... Olha lá, isso mesmo. Ele tem de novo. Era algum ataque do titã. Paralisou eles. De novo, eu não consigo aumentar de novo. Ah, a pena ela não conseguiu aumentar de novo. Tá daaa. Ah, eu quero. Olha, eu vou aprender o Sprint. A gente tem essa habilidade com um anel que a gente conseguiu lá. Só que aí aumenta de todo mundo Aí aqui tá nossos prêmios Bom que a gente conseguiu um skate voador Cara, eu achei muito da hora essa arminha E uma arma nova pro Lillard E agora temos aí um companheiro novo Sacanagem Ah, ele é um... Como é que eu falo? Um aprendiz lento O que você vai fazer com ele, velho? Nós usamos Spearers pra lutar por nós Por que não ele? Você acha que podemos confiar nele? É, se ele não fizer o que mandar Bem, pegamos ele pela cauda Eu não acho que ele vai não dar nenhum problema Palavras corajosas, garotos Se não fosse pela essa porcaria Eu cravaria meu nome nos seus ossos É, apenas o medo de falar Você pode... Você pode... Que? Sujar? Mas não pode tocar? Não sei o que ou não A gente vai resolver isso, garota Begeman se juntou ao grupo? Interrogação Então está aí meu povo Esse aí foi o nosso episódio de hoje De... Final Fantasy 12 Revenant Wings Tá lá ele aqui agora Então a gente vai explorar aí Pra dar um fim Cheio de piratas do mal aí Aprendemos a usar o anel de pacto Pra poder invocar criaturas novas Invocamos a primeira grade Mas todos eles foram pro saco Mas isso também é culpa do Van Era pro Van estar na linha de frente E o cara vai aparecer lá atrás Então na próxima batalha Eu vou invocar a próxima grade Já tem o Ixion O Cavalo Elétrico E outros Lutamos contra o Titã Pela armadilha feita Pelos piratas lá E o Gabaman O lagartão aí Foi colocado na coleira aí Pra nos ajudar também Então Próximo episódio Continuamos aí No capítulo 2.4 Com os pés mais poderosos Na próxima batalha Então até lá Tudo de bom E... Fui!